Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, então tropa, olha só a base que ele vai raidar hoje, bem, é isso mesmo, a base pirâmide, bem, a mega base pirâmide O Platinose fez a base idêntica a minha tropa, a base muito top mesmo, a única coisa que ele fez diferente nessa base aqui foi o muro, né galera? Ele tá usando aqui o muro antigo, né? Que é aquele modelo de muro mais seguro que tem, porém antigamente, né tropa? Que era muito seguro, que você enche de rastrador aqui em cima e aqui por exemplo não tem nenhum rastrador, né galera? Mas é uma base muito legal, muito bonita e muito top, galera, muito top mesmo e muito segura, né bem? Porém você tem que tá online, né galera, pra você segurar aquele raidzinho, né bem? E tem que ter muito rastrador, pelo menos no muro da base, tá bom? E também já vamos galera, diretamente para o assunto, né? Eu sei que todo mundo tá esperando um novo servidor, bem, é isso mesmo Platinose, eu já vou passar pra vocês aqui, tá bom? Assim que eu terminar de raidar essa base, já vou passar pra vocês aí as informações do servidor, tá bom? Olha essa base pirâmide e parede dupla ainda por cima Caramba, tropa, eu nunca tinha pensado nisso Caraca, ainda bem que eu não fui pelas paredes, né? Apesar que tá de pedra aqui, mas por dentro ela tá de steel também, né? Sodior Sodior, parabéns pra sua base, Sodior, muito top essa base aqui, hein? Eu nunca tinha pensado nisso, galera, fazer uma base pirâmide e parede dupla, nunca tinha pensado nisso, literalmente Mas agora já sabe, né? Bem, a próxima base pirâmide do Alfa vai ser parede dupla, Platinose Caramba, tropa, eu vou fazer um outro modelo de base, galera, base pirâmide e parede dupla agora Vou trazer o tutorial pra vocês aí, tá bom? Nunca tinha pensado nisso, galera, trazer uma base pirâmide com parede dupla, né? E teto duplo também Nossa, o cara vai gastar o triplo de material pra poder raidar Principalmente se for a minha, né, tropa? Porque eu encho de blindagem, né? Eu blindo tudo quanto é parede que tem Faltou mais uma Não, não faltou uma, é por causa do... que é outra porta já, né? Não, é a mesma ainda, eu tô colocando de uma em uma que tá fabricando ainda Ó, aqui tá de ferro já Beleza, duas portas, uma porta de ferro já vai dar uma economizada aí, né? Caramba, tropa, ó, aqui eu acho que já vai dar no loot Beleza, mais quatro... mais quatro, c4, já foi, já tamo no loot É o loot, é o loot, é o loot, beleza? Tamo nas camas, ó, o Platinose dormindo Platin! Era uma vez a Platinose Era uma vez a base do Platinose, né, bem? Nossa, tem que desfazer, não trouxe de novo o gabinete, tropa? E lá vai eu de novo fabricando gabinete na hora do raid Deixa eu só fechar aqui rapidinho Bom, galera, então vou falar logo pra vocês o que vocês estão muito esperando, né, tropa? O novo servidor, tá bom? Lembrando aí, galera, o servidor vai ser solo ou duo, tá? O servidor acabou de abrir agora, galera Não tem ninguém no servidor ainda, tá bom? Então se você correr agora pra entrar no servidor, você vai ser provavelmente o primeiro, tá? Então corre fazer seus cartões Corre pra você juntar o seu loot, bem, porque o Alpha vai estar lá gravando você e jogando, tá bom? O Alpha vai ser a demo no servidor E Platinose que não tente trapacear, porque o Alpha não dorme, bem? O Alpha tá sempre de olho Platinose, Platin! Vai querer trapacear, bem? E bom, galera, pra você entrar no servidor, ó Só você clicar aqui Entrar no servidor Servidor comunitário Comunite PC Beleza? Vem aqui embaixo e escreve Xterra Tudo maiúsculo, tá bom? X, tracinho, terra Lembrando, tudo maiúsculo, tá bom, tropa? E aperta em procurar Pronto, já vai aparecer aqui em cima Você clica em cima aqui Aperta pra começar o servidor E vai pedir a sua senha, tá bom? É 31 31, 20, 21 Beleza? E clica pra entrar no servidor E tamo junto a nós, valeu? Te espero lá, pagina Meu Deus do céu, tudo vazio O Alpha não fala que você tomou prejuízo, não Bom, galera, olha só O nome do servidor também vai ser Xterra, tá bom? A senha eu já vou passar pra vocês Galera, faz o seguinte Pra ficar mais fácil Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O nome e também a senha do servidor, tá bom? Então olha aí na descrição do vídeo rapidinho E acelera pra entrar no servidor, galera Porque você vai ser o primeiro a entrar no servidor Bem, acelera que o Alpha já vai estar lá gravando Meu Deus, cadê o luxo dessa base? Platina do céu Ó, 1.600 peças Mas peças não preciso mais Tem 5.000 e tantas peças lá na base Bom, galera Era uma notícia ruim também, né, tropa? Eu acabei saindo ontem pra poder editar o vídeo, né? O vídeo de ontem E aí, galera, eu acabei esquecendo, né? Da medalha que ia cair com meia hora antes de acabar o servidor E aí eu acabei esquecendo, né, tropa? Acabei saindo Na verdade eu não sabia que ia dar exatamente na hora que eu ia gravar o vídeo, né, tropa? Isso aí pra editar o vídeo de ontem E aí o servidor acabou, né, tropa? Caiu a medalha E acabou caindo a medalha E eu tava editando o vídeo, né, tropa? Eu acabei perdendo aí o vídeo do PVP Mas eu vou trazer o vídeo pra vocês da medalha normal, tá bom? Lembrando que quem pegou a medalha foi o ruchador, né, tropa? Não se eu não me engano Então o ruchador, como eu sempre falo pra vocês, né, galera O ruchador não ganha medalha, tá? Então a gente pega a medalha e dá pra qualquer outra pessoa ali Que tá avançado no jogo Tá avançado no servidor, essas coisas, tá? Bom, tropa, aqui a gente já tá morrendo a outra base também A base muito top também do Splatinovski Eu acho que ele tá online aqui Só que ele tava me matando antes, galera E ele tava de... Tava me matando, não Tava me atirando Opa! Meu Deus do céu, volta, ava, volta Ave Maria do Plato! Ó, o Splatinovski foi esperto, hein? Cheio de spin aqui, ó Ah, eu quero ver cair lá em cima Só se for de rock, né, começar a quebrar spin Aí depois você desce Bom, o problema é que ele colocou debaixo do teto duplo também, né, tropa? Muito inteligente o Splatinovski Outra base muito top também, ó Parede dupla Ó, o Splatinovski tá online Eu acho, galera, que ele não tem arma boa, tá? Porque eu tava vindo aqui na base antes dele É, foi no país E ele tava na frente do SMG O Famous, sei lá Alguma arma bem fraquinha E eu tô praticamente full steel já, né, tropa? Então eu já não... Essas arminhas já não fazem efeito nenhum nessa roupa, tá? O ride-downline, o ride-off Não vai fazer qualquer diferença aqui, tropa Até porque ele não tem arma pra se defender Ah, mano! Platino! O problema é essas bombas aqui É que demora, né, tropa? Se você estiver bom craftando Ela demora demais pra craftar Principalmente quando você tá com pressa, né? Ó, vai, aponta a cara pra craftar Oi, bem! Ó, bando! Bate! Vai, põe a cara pra craftar Fugiu! Oxi, não morreu não! Ah, ele correu bem na hora, tropa Caraca, o partindo é rápido É inteligente, ele Ah, parede dupla, ó Não dá pra você colocar bomba Tem que subir aqui, ó Colocar no chão Aqui, daí pegar dois paredes Nossa, faltou cinco ainda Já faltou quatro, né, tropa? Porque eu tava colocando E aí tá fabricando ao mesmo tempo, né? É aí, ó Faltou uma Explodiu? Não explodiu ainda Aí faltou uma Tinha faltado três, então Beleza, agora vai explodir Ah, mano! Platino! Ah, aqui! Já vai ficar sem cama Platino, já não tem uma cama bem Ah, aqui, galera Acho que pegou na escada aquela hora Por isso que não matou ele Eu acho que o loot já tá aqui atrás, né? Dessa... Desse steel aí Mas o problema é que você vai ter Duas paredes de steel, né, tropa? Então eu compensei pelas portas, ó Bom, galera Enquanto isso eu vou falar pra vocês Sobre o novo servidor Que começou agora, tá bom? Servidor é solo ou duo, tá, tropa? Você pode jogar no servidor solo, tá? Você pode jogar solo ou no servidor duo Porém, galera O máximo que pode jogar é duo, tá? Se você jogar mais que duo Se você ficar trocando loot Só vale trocar loot, galera Por máquina de venda, tá? No caso, não vale trocar loot Só vale vender loot, tá? Ah, Zalfa Eu tenho um loot que eu quero Trocar com meu amigo Mas não dá pra trocar Não dá pra colocar na máquina de venda Pra vender Então seu amigo vai ficar sem loot E você vai ficar sem trocar o loot Com o seu amigo, tá bom? E é o loot que vai jogar mais rápido Tá? Não pode, galera O único jeito de você conseguir loot É na máquina de venda De você comprar ou trocar com o seu amigo É pela máquina de venda, tá bom? E o servidor é solo ou duo, tá, tropa? Então ou você joga solo Ou você joga duo, tá? Se você jogar em trio Ou você jogar em squad Você vai tomar a bamba, hein? E lembrando, galera Quem tomou bamba do outro servidor, né, tropa? Que trapaceou Pode ter certeza que eu vou estar de olho E não vai jogar nesse servidor, tropa? Como eu falei pra vocês, tá? Então joga certinho no servidor solo Que no servidor duo Vocês não vão ter problema, tá bom? É em questão de ruxador, galera Sempre eu falo pra vocês, tropa O ruxador não tem vez Não tem vez Então, galera Não se preocupe com o ruxador Nossa, quebrou até a filha só Liberta O meu riu a bota Tipo, sua base é minha, bem Bom, galera Então quando eu sempre falo pra vocês, né, tropa Nesse servidor passado Eu nem falei nada, né No negócio de ruxador Porque eu gosto de fazer ruxador perder tempo, né, bem Assim como um hacker, né, tropa? Então eu deixo os caras Eu falei pro Demi Não banem esses caras que estão entrando agora Aí depois eu pensei bem Não, não banem não Vamos fazer o seguinte Vamos deixar eles entrar Perder o tempo deles farmando Fazer esse tipo de coisa E aí depois a gente banda, né No final do servidor Pra eles largar de ser besta Deixa eles perder tempo, né, bem Como eu sempre falo pra vocês, galera Ruxador, a única coisa que eles fazem É atrapalhar o jogo dos outros, ó Porque não faz nada além disso Ó, o material do gabinete Eu vou pegar tudo Essas pedras aqui Eu acho que eu não vou usar não, galera Mas eu vou levar igual Porque eu quero fazer torre, né Em volta da... Perto da base de alguém Que eu for raidar o próximo Vou acelerar aqui um pouquinho, galera Porque senão vai demorar demais Pegar a luz, essas coisas Que o Alfa é curioso Ó, baú vazio Nossa, 300 e pouca de agulha linha 300 e duas agulha linha Opa, chamar o drop Já tem seis negocinhos de chamar o drop lá na base Galera, e também não se preocupe, tá, tropa? Assim que acabar esse servidor do U Vai ter outro servidor, tá bom? E aí eu vou fazer Uma análise aí Aqui no canal do YouTube, galera Pra ver como que vocês querem O próximo servidor, tá? Se vocês querem um servidor solo de novo Ou se vocês querem novamente Um servidor do U Ou se vocês querem novamente Um servidor Squared, tá? Ou se vocês querem um servidor Pra jogar em clã normal, tá bom? Bom, galera Então agora aqui no canal Eu vou trazer direto Servidores mod pra vocês, tá bom? Que eu mesmo vou criar Tá bom, galera? Então assim que acabar esse servidor Vai ter outro sim Assim que acabar o outro Vai ter outro de novo E na hora que acabar o outro Vai ter outro Enfim, galera Vai ser servidores infinitos mod, tá bom? Pra vocês se divertirem também, né, galera Servidores oficiais Aí tem muita gente passando raiva Muito hack Coisa que o jogo não tá nem aí, né, tropa? Ruchador também Que estraga o jogo demais, galera Do mesmo jeito que hack estraga Ruchador também estraga, tropa E o jogo não faz nada pra isso, né, tropa? A única coisa que eles fazem É atualizar e aumentar O jogo, galera Pra ficar cada vez mais pesado, né, tropa? Enfim, o jogo tá falindo Tá mais do que falido, na verdade, né? Tem muita gente já desistindo do jogo Eita, porra Quebrei foi a fundação agora Platinum Não faz cagada Platinum fazendo platinagem, né, bem? Então é isso aí, galera Agora vai ter sempre servidor mod, tá bom? Aqui o Platinoso perguntando, né Falando que deu ruim na base dele E perguntando o que eu achei da base dele Que a base era de teste, né, tropa? Que ele tava testando Pra ver se dava certo Esse modelo de base Aí eu falei pra ele Que é um modelo de base muito legal Uma base muito bonita Até pra dizer a verdade Uma base muito top, galera Bem segura Porém, ele não tem nenhum rastrador na base, né, tropa? Então não tem como ele se defender E sem falar que também Que ele não deixou nenhuma arma na base Ele tem SMG, né, tropa? E isso que o servidor Já tá praticamente no final, né? Tá com 100 horas já Então eu falei pra ele O que precisava mudar na base dele E falando também Que a base dele tava muito top Muito legal E também muito bonita, né, bem? Perfeito, perfeito, mano A única coisa que você precisa, bem É o rastrador, bem Rastrador 762, tá? Não é aquele 55M Que lá gasta munição pra caramba E não mata ninguém O 762, galera O cara fica rudeando em volta dele Pode bugar Às vezes ele não acertar nenhum tiro Mas na hora que acerta também, bem É só um tech, Platinose É só um top, bem E o Platinose É só um top, bem E o Platinose Eu vou falar ali Do corpinho do Platinose Aí eu vou só um empaio Esse aqui, tropa, tropa Isso aqui, né, galera? Bom, galera Pra quem tá entrando no servidor Na suburbinha já, tá? Não se preocupe O Alpha já tá lá, tá bom? Porém, galera Tenta e não ficar mandando Muita mensagem no privado Porque é muito difícil Tem muita gente que manda, tá? Tropa no servidor Mas infelizmente é muito difícil, galera Não é porque eu quero responder você, bem É porque tem muita gente, velho Eu tento responder E às vezes o jogo fecha, galera E aí eu acabo perdendo as conversas E acabo sem saber quem do time Me mandaram mensagem antes Enfim, acabo sem responder Todo mundo, tá bom? Então, tenta não ficar mandando mensagem Muito no privado, galera Porque é muita gente que manda, tá? E aí você fica sentindo assim O Alpha não quer te responder, galera E eu sou uma pessoa muito legal Eu respondo todo mundo, velho Todo mundo O máximo de gente possível, tá bom? Então, lembre-se que você não é o único, tá? Sempre tem muita gente mandando, galera Muita gente Solistação também que manda É muita gente que manda, galera Não consigo jogar tudo junto, tá? Até porque já tá cheio As coisas de amigo, tá bom? Mas então é isso Tropa no vídeo Vai ficando por aqui Se inscreve no canal Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Fui! Platinovsky Se vemos lá no servidor mod Valeu! Fui! Fui!